Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Messier e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse tal cremoso aqui da galinha pitadinha. Mas antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Também não esqueça de deixar o seu comentário, pode ser a respeito desse produto ou sugestões de próximos vídeos pra gente trazer aqui pra vocês. E também nos acompanhe nas outras redes sociais, eu vou deixar os links tudinho aqui embaixo no box de descrição. Então como eu já mostrei pra vocês, hoje a gente vai conversar a respeito desse talco cremoso. Gente, foi a primeira vez que eu ouvi falar em talco cremoso. Comprei pra testar e ó, já vou adiantar, amei demais. Mas como todas as resenhas que eu trago aqui pro canal, eu primeiro vou falar pra vocês tudo o que a marca propõe, ou o que tiver aqui na frente, tiver aqui atrás. Vou mostrar pra vocês como é o produto, se tem cheiro. E aí sim vou falar como é que foi o nosso uso, se a gente gostou, não gostou, o que a gente achou de um modo geral desse produto. Então gente, esse aqui é o talco cremoso. Gente, essa embalagem é tão bonitinha. Infelizmente eu não consigo mostrar pra vocês o nome todo, porque ó, tá com os adesivos aqui do preço e eu não tô conseguindo tirar. Mas eu acho tão bonitinho. É um embalagemzinho, ó, pequeno, dá pra carregar na bolsa tranquilo. Eu só não consigo carregar o meu porque eu deixei cair, ó, e ele estourou aqui em cima. Então ele acaba vazando aqui. Mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, ele é um talco cremoso. E aqui fala que ele é hipoalergênico, que tem um cheirinho suave, que ele tem depantenol e vitamina E, e tem um pH balanceado. E aqui também fala, ó, bem pequenininho, que ele é testado dermatologicamente. Então são essas informações que a gente encontra aqui na parte da frente. Agora vamos para a parte de trás. Ó, tem a letrinha pequena, porém dá pra ler, tá? Assim na claridade você consegue ler tranquilo por conta da cor e é tipo botar um marrom escurinho. Então dá pra ler. Vamos lá, Ed. Aqui atrás ele tem um textinho, que eu vou ler agora pra vocês. O talco cremoso Hidra Baby, galinha pitadinha, foi cuidadosamente desenvolvido para hidratar e absorver a umidade em excesso da pele. Proporcionando bem-estar e uma sensação seca. Possui vitamina E e depantol, substâncias com função hidratante sobre a delicada pele do bebê. Sua fórmula é rapidamente absorvida, deixando uma camada de talco, proporcionando uma sensação de conforto ao bebê. Já estava um pouquinho difícil aqui pra ler, porque eu falei pra vocês, né? Estourou aqui, então o talco acabou secando aqui. Aí as outras informações que tem aqui são as precauções, o modo de uso. E mais uma vez eles falam que ele é hipoalergênico, testado dermatologicamente e tem um pH balanceado. Vou mostrar aqui pra vocês como é ele, ó, conforme que fica. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas conforme fica um pouquinho de talco, ó, ele seca e fica bem durinho. Tá? Mas você mexer aqui, gente, sai. É porque eu esqueço mesmo de ficar limpando. Vou mostrar aqui pra vocês como ele é e a consistência. Se ele resolver... Aí eu balanço e ele desce. É porque, gente, quando tá aberto aqui, eu posso apertar o que for, ele não desce, tá vendo? Ó, desceu um pouquinho. Ele é assim, ele é bem branquinho, ó. Se você passar, vai esfregar, vai ficar praticamente ali transparente. Você só percebe que realmente ele é talco quando ele seca. Quando eu mostrei pela primeira vez esse produto pra minha mãe, a minha mãe falou assim, Sabrina, tá precisando secar o pescocinho dele que tá molhado, que tá suando e tal. E você tá passando uma outra coisa que é molhada. Eu falei pra ela, mãe, calma, calma. A primeira vez, gente, que eu usei, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. E agora? Tiro, deixo pra ver como que vai agir. Acabei optando por deixar pra ver como que ia ficar. Ó, ele tá aqui na minha mão. É bom que eu vou mostrando pra vocês. Ó, aqui já começou a secar. Ó, onde tem a dobrinha da mão, já começou a secar. E já vai ficando com aspecto digital. Então, eu deixei. E passou uns 5 minutos, eu fui olhar. E já estava extremamente seco. E fica, gente, aqueles pedacinhos de talco, como se você tivesse passado talco na criança. E acaba ficando só ali uns tais dobrinhas, né? O restante acaba saindo, né? Porque você vai se mexer no talco. E, cara, eu fiquei boba. Primeira vez que eu vi, não vou negar, eu fiquei boba. Falei assim, caraca, sumiu. Tipo, a pele absorve muito rápido. Então, todos os problemas que a gente teve com o Mateu em relação a essa área do pescoço, está molhada? Gente, isso aqui resolveu completamente. E fora o cheiro, né? A gente tá aqui a mão perto do rosto, se tinha o cheiro. Ele tem um cheiro muito gostoso. Tô cheirando aqui agora, pra ver se me lembra algum cheiro. Mas é um cheiro como se fosse hidratante. Tem aquele cheiro bem gostosinho de hidratante. É esse cheirinho que ele tem, ó. Ele continua aqui secando na minha mão. E ele vai ficando, ó. Uns pedacinhos mesmo de talco. Eu vou esfregar aqui. Pra mostrar pra vocês, ó. Aqui esfrega e ele sai. Mas, ó, minha mão, ela tá com aquele aspecto de hidratado. Mas como se não tivesse nada de fato na minha mão, gente. Esse produto, ó, eu só tenho elogios. Ainda bem que enquanto eu estava grávida do nada, eu passei na farmácia e vi e decidi comprar. Que bom que eu decidi comprar. Ele já está quase acabando. Ele tá aqui. Eu uso bastante quando está muito calor, né? Pra não deixar da assadura no pescoço dele. Porque o Matheus, gente, ele é um pouquinho gordinho. Então, aquelas crianças gordinhas que não tem pescoço, né? É cabeça, já vai no tronco. Então, eu tenho que passar. Às vezes, vamos supor, ele vai beber água e eu não percebo. Acaba ficando, às vezes, um pouquinho molhado. Ele babando, fica molhado. Então, gente, isso salva muito. Então, gente, esse foi o nosso uso. Eu já vi que tem uns outros talco cremoso. Já tá na minha listinha pra eu comprar, pra testar, pra ver se é tão bom quanto esse aqui. Mas, o que ele promete, ele entrega e muito bem. Esse cheirinho é surreal de bom. Adoro esse cheirinho. O único problema, né? Eu esqueci até de falar disso. O único problema é que quando você passa na criança, ele seca, né? Ele vai ficar nas dobrinhas. Então, a criança brincando, suando. Acaba que fica um pedaço branco, um pedaço preto ali por conta da sujeira. E parece que a criança está suja. Então, pra mim, é a única parte, assim, que fica um pouquinho ruim. Eu não me recordo do tal que importa ser assim. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já usaram esse produto ou, então, de uma outra marca, deixa aí o seu feedback. Se foi bom, se você gostou. Como é que foi o uso aí no filhinho de você. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho